Fala galera, beleza? Leno aqui com mais um vídeo do canal Dessa vez aí, trazendo pra vocês É... Um novo jogo aí no canal E esse novo jogo é o CSGO Um jogo que todo mundo conhece aí, praticamente Caralho Que merda, hein? Tem que ser na cabeça pra poder Mas tá legal Ih, já vou morrer, vou morrer E na realidade eu não conheço bem esse jogo Primeira vez que eu tô jogando Me desculpe aí as pinadas, os erros As falhas bobas aí, as nubadas E eu já queria aqui Pedir pra vocês aí Tá uma porra O jogo é muito real, galera Muito bom a qualidade de áudio do jogo A qualidade de imagem do jogo Não se tem comparação com o nosso Crossfire E eu não consegui ainda achar uma sensibilidade boa Pra jogar de alp Você que joga esse jogo aí, se quiser me ajudar É... Eu tô engasgando aqui porque eu tô prestando atenção no jogo Mas se você quer me ajudar aí Ah, eu sei a sensibilidade legal aqui pra você jogar de alp e tal Deixa aí nos comentários Armas que eu consegui jogar até agora Eu consegui jogar de AUG Essa M4 aqui eu não acostumei tão bem Mas dá pra jogar legal E tem... Com o moleque a descer ali Eles vêm por aqui, ó Caraca, meu time tá ostentação, cara E é isso aí, galera Eu vou trazer também Pega essa P90 aqui A P90 aqui é o terror, hein Eu vou trazer também pra vocês aí É... Se esse... Se essa série aqui der certo Eu vou sortear Uma Steam aí De CSGO Eita Foi a granada que o cara jogou Tinha um cara Camper Filha da puta Sim, eu vou sortear uma Steam aí pra vocês Que dizem que Ah, o jogo é pago O jogo é caro Eu não consigo e tal Mas galera Um jogo desse é 25 reais Vocês gastam 70 numa VIP Gastam 140 numa VIP Gastam, sei lá 100 reais numa VIP E não tem 25 reais Pra... Pra comprar um jogo desse Com a qualidade altíssima Olha a qualidade de imagem desse jogo A qualidade do gráfico O áudio Cara, é um jogo muito top Isso aqui é questão de costume De você se acostumar com jogabilidade e tal Não se compara Joguei Não sei se tem hack É um jogo novo pra mim Mas eu já tenho 3 horas de game aqui E... Não vi hacker nenhum Não vi hacker nenhum Galera jogando na moral É... O competitivo desse game aqui É muito forte É muito... É muito... Muito alto nível E eu espero que vocês tenham gostado Eu trouxe esse daqui No modo bot Mas pra vocês conhecerem o game E... Eu vou trazer em partidas abertas Ontem eu joguei Em umas 3 partidas abertas Consegui ficar Até com uma... 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 Uma qualidade boa Um... Um... Um KD bom Mas... Esse primeiro vídeo aqui Como eu ia trazer Comentando É mais difícil de se jogar É highlight melão Cara... Essa AUG até agora Foi a que eu mais gostei Cara Ela é muito fácil de jogar Tanto no zoom Como na mira aberta ali Eu tô querendo ganhar o dinheirinho ali Pra poder comprar sniper Mas... Eu ainda não consegui juntar ali Você que tem aí... Algum presente Alguma coisa pra doar aí Do game Eu aceito galera Eu não tenho nada Na realidade eu nem sei Como é que funciona Esse sistema de troca aqui Só vi o pessoal falando De troca e de presente Mas o que vem aí É lucro Eu vou rushar logo aqui A base dos molecão aqui E você que gostou galera Não esquece de deixar O teu like aí É... Não esquece de mostrar Um amigo teu aí Que joga CSGO Moleque tá a campo É que o safado Caralho Que pinada monstra Cara Que pinada monstra Que é isso Esses moleques Tão tudo no ar Aqui quer ver? Já vou abrir Abre a mira aqui Já vou dar Tá no fácil galera Aqui tá fácil Porque Vou me matar logo Aqui nessa merda Aqui eu tô matando fácil Assim porque tá no fácil Mas quando era no... No online aqui É foda Porque a bala É muito rápida Sei lá O cara consome o... O HP do cara todo Vou botar a ALP aqui Pra vocês verem O tiro da ALP É meio demorado Não sei se é costume Sei lá Não me acostumei ainda O zoom tá muito diferente Olha Tá muito diferente Eita Não saiu nem a mira Que lindo Acertei na cabeça do cara E o cara não morreu A pistola Véa vagabunda O cara fica Comprar armamento Da China Pois é galera O próximo jogo Que vai sair aí GTA V Eu tô... Tô baixando umas coisas aqui Pra o game Ficar bem legal O vídeo Ficar bem legal Tô barbado hoje aí Pessoal Não vai nem me reconhecer Mas... Espero que vocês tenham gostado Não esquece do teu like Cara Isso aí fortalece Bastante a gente Nós completamos ontem 35 mil mitos aí Inscritos no canal E é nóis Valeu galera Tamo junto Não esquece do teu like aí Se inscreve E... Comenta aí Compartilha O que tu viu aí no jogo Que eu errei Que eu disse errado aí Me corrija aí nos comentários Porque eu não tenho experiência Com esse game Espero que vocês entendam isso Mas eu tô aprendendo Pra trazer novidades Pro canal aí Valeu galera Tamo junto É nóis Isso aí foi mais um vídeo de CS GO Primeiro de muitos Valeu galera Fui Tchau 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 Tchau